Olá meus amigos e minhas amigas inscritos aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso conteúdo e para você que ainda não é inscrito, te convido a vir conhecer esse universo tão maravilhoso que é colecionar cédulas e moedas e se você gostar desse vídeo, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando novos vídeos for lançado, chegar em você em primeira mão no vídeo de hoje estarei apresentando para todos vocês a moeda de 50 centavos do ano 1998 da segunda família do real trarei para todos defeito que faz com que essas moedas sejam valiosas e muito cobiçadas pelos colecionadores essa é uma peça feita no material de cupronico, material que não gruda em imã o seu peso é de 9,25 gramas, diâmetro de 23 milímetros, espessura é de 2,85 milímetros o seu bordo é um bordo liso com inscrições temos nas moedas de 50 centavos da segunda família do real a escrita Brasil, Ordem e Progresso como vocês podem observar seu revés, padrão moeda dela revés moeda, ela é girada no eixo vertical de cima para baixo você deixar a palavra de centavos bem alinhada, dá o giro nesse sentido se a figura do baral do Rio Branco sair nessa posição sua moeda possui um avesso comum do avesso para o reverso temos também um reverso na sua posição normal o que é de se esperar dessas moedas de 50 centavos tanto da primeira quanto da segunda família do real sua tiragem, uma tiragem de 24 milhões e 900 mil unidades uma tiragem considerada escassa por muitos colecionadores em algumas regiões, essa moeda aqui é bastante difícil de estar aparecendo só que em outras, a facilidade é um pouco melhor por esse motivo, essa moeda aqui ela já está sendo cotada nesse estado de conservação com essa minha conta de MBC, num valor bem acessível se lembrar que ela no comércio do dia a dia vale somente seu valor facial que é de 50 centavos qualquer cotia a mais que você adquirir nessa peça é um bom investimento essa aqui é apenas um exemplo para aqueles que estão iniciando saber identificar o defeito que eu venho aqui apresentar para todos vocês a moeda de destaque no vídeo de hoje temos ela aqui 50 centavos da mesma data 1998 aparentemente essa moeda aqui é comum como vocês podem observar seu reverso está tudo perfeito em estado como qualquer outra moeda de 50 centavos do ano 1998 só que quando eu dou o giro para o anverso temos um destaque que faz com que essa moeda seja diferenciada das demais observe a legenda Brasil temos aqui uma matriz de cunho duplicado o mais famoso Brasil duplo batida dupla na palavra Brasil vocês observando mais um pouco vocês observando mais um pouco o detalhe da minha peça temos aqui esse traço que atravessa o mapa do Brasil duplicado aqui na porta de cima e aqui embaixo também há uma duplicação a legenda Rio Branco também vocês podem observar temos aqui a letra R batida dupla também mas o destaque principal está aqui na legenda Brasil uma peça fantástica com detalhe diferenciado que faz com que essas moedas agregue um bom valor numismático para colecionadores lado a lado aqui na minha peça comum observa o detalhe da palavra Brasil como se encontra na minha peça com defeito e na minha moeda comum as duas do ano 1998 temos dois catálogos que apresentam esse defeito catalogado catálogo Bentes e também um catálogo de erros e variantes mas eu trarei para todos vocês também um valor de catálogo para ela comum como eu tenho dito ela já agrega um bom valor numismático ela comum sem nenhum defeito estarei apresentando para todos vocês o catálogo Amigo atualizado 2021 sequestral da data 1998 tirado de 24 milhões e 900 mil unidades 2 reais MBC 80 soberba e 45 reais para flor de cunho já o erros e variantes temos aqui em destaque duas fotos ilustrativas um Brasil discreto e outro com o Brasil mais expressivo duplo Brasil duplicação da palavra Brasil no avesso 1998 está catalogado no valor de 15 reais esse valor são para moedas circuladas o catálogo Bentes atualizado 2021 temos em destaque ano 1998 com a data 1998 tirado de 24 milhões 900 mil unidades MBC de avesso comum vale somente seu valor facial que é de 50 centavos soberba 10 reais flor de cunho 30 reais já para a matriz de cunho duplicado Brasil duplo está catalogado em 50 reais uma MBC 80 uma soberba e 240 uma flor de cunho como vocês podem observar o valor de catálogo ela com defeito do Brasil duplicado ela com defeito do Brasil duplicado temos o catálogo de erros e variantes apresentando ela nesse estado de concepção que se a minha se encontra de MBC no valor de 15 reais já o catálogo Bentes traz ela no valor de 50 reais para MBC nos grupos de WhatsApp e Facebook o seu valor gira em torno de 20 até 50 reais podendo uma variação tanto para mais quanto para menos isso depende muito da necessidade do comprador e também do vendedor para ter essas moedas na sua coleção uma moeda incrível com defeito diferenciado que faz com que essas moedas sejam uma moeda alvo daqueles colecionadores amantes de defeito já a minha moeda comum sendo que ela não apresenta nenhum tipo de defeito ela está girando em torno de 1 real até 3 reais ela necessita de conservação de MBC duas moedas sensacionais uma com defeito a outra sem defeito com tiragem escassa para colecionadores e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilha esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando novos vídeos for lançados chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima